Galera, antes de começar o vídeo tem um recado importante Ó, se você ainda nunca comeu pitanga Não é pitanga, já não é Como que você não avisa que não é pitanga? Mas enfim, vamos agora pro recado de verdade Não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho o futebol todos os dias Hoje, aniversário do Rogério Senna Então, já abri aqui na aba Eu nem sou São Paulino, nem gosto do São Paulo Mas eu acompanho São Paulo pra ver as notícias Então ó, tudo que eu acompanho Eu acompanho Londrina, acompanho São Paulo Acompanho o Palmeiras, que é o meu time principal Eu acompanho também os campeonatos da Liga dos Campeões A Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Mundo Eu acompanho tudo praticamente, né? E acompanho dois jogadores em especiais O João Félix e o São Por que eu acompanho? Não sei Mas eu gosto muito de receber as notícias deles E como hoje é o aniversário do Rogério Senna E o Anfutmo preparou uma matéria super especial Dos gols de falta do ano Eu pensei e sugeri pro Rossini e pra Letícia De cobrar umas faltas e levar eles pro gol Então, todo mundo vai homenagear o Rogério Senna Em especial ao Anfutmo Entendeu? Então, se você não tem Anfutmo Vai no primeiro link aqui da descrição Baixa o Anfutmo que é grátis pra EOS e pra Android Mano, eu tenho, Rossini tem, Letícia tem Todo mundo do nosso canal tem E direto a gente recebe as notificações Então, por isso, a gente fica ligado de todas as notícias Que acontecem no mundo do futebol Entendeu? Então, vai no primeiro link e baixa o futebol Que é de graça 3, 2, 1 e... Fala, galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini E estamos começando mais um vídeo aqui no Vosso Canal Um vídeo muito top, mano Vocês vão gostar demais Então, mano, já desce agora aqui Clica no botãozinho de joinha Que dê o seu like, mano Porque a gente precisa de bastante like nesse vídeo Bastante like Demorou? 50 mil likes no mínimo nesse vídeo Se passar de 100, o Arthur vai raspar a cabeça Demorou? Então, vamos passar de 100 mil likes nesse vídeo Por favor, galera E ó, você que tá chegando agora no Vosso Canal E não é inscrito, mano Se inscreve, por favor Por favor, por favor Que a gente quer bater 6 milhões de inscritos Até o final de Fevereiro Até dia 29 Porque daí, mano Vai ter muita surpresa legal Todo mundo vai pintar o cabelo Raspar a cabeça Mudar de cor Vai virar uma festa, realmente Não, porque eu quero mudanças Isso aí Vai ser bem bacana Então, mano Se inscreve no canal E fala pros seus amigos se inscreverem Pra gente alcançar essa meta Fechou? E tem dois vídeos todo dia no Vosso Canal Vídeo sai 10 da manhã E 18 horas todo dia Dois vídeos por dia Demorou? Tá esperando o quê? Pra se inscrever, mano? Ó, hoje estamos aqui No campo profissional No gol profissional E você deve estar se perguntando Por que eu, Rocine Estou de luva de goleiro E por que a Letícia Letícia Está de luva de goleiro também Letícia Já pegou no gol alguma vez na sua vida? Não, não sei nem colocar Me ajuda Eu tô de luva Eu não consigo nem Eu estou Sério que eu tô me matando aqui Eu e Letícia Estamos de luva de goleiro Porque vamos para o... O gol Juntos Juntos? Separados Separados Um de cada vez Um de cada vez Juntos 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 Rogério Senni Rogério Senni Rogério Senni Eu tô de verde Mas é Rogério Senni Rogério Senni nunca usou um negócio Eu tava com a camisa da seleção de treino Ah, da hora Da hora Por que você está representando Rogério Senni? Por que hoje é aniversário dele Hoje o dia que ele tá gravando, né? Parabéns pra você Nessa data Querida Eu sou fã do Rogério Senni, mano Pra mim o goleiro que mais fez gol na história do futebol Ele é, mano, né? Com certeza é um mito, né? Ele é, com certeza E ele batia muito bem Pênalti E falta Ele era batedor de falta Principal do São Paulo Quando jogava no São Paulo, né? Ele era o cara Quando ele ia pra bola, todo mundo Rogério, não sei o quê Ele era fera Eu vi muita entrevista de goleiro que falava que tremia quando ele chegava É, mas com certeza, mano Com certeza E hoje a gente tá com o Arthur, que é o nosso goleiro, né? E você vai fazer o quê? Vai tentar ser o Rogério Senni? Vou tentar ser o Rogério Senni E vocês também vão tentar ser o Rogério Senni Nossa, isso Aquela defesa do Jair na final, né? Vixe, mano O Mundial Imagina, você tá preparado pra dar ponte? Não Mas vou estar Bom, vamos lá, então Arthur, você vai ter 10 cobranças de falta E nos surpreenda, Arthur Faça o gol ao Rogério Senni Eu quero ver se você fizer 10 gols 10 gols? Se você fizer 10 gols, eu te leve pra conhecer o Rogério Senni hoje Nossa, mulher! Eu te coloco no meu jatinho e a gente vai Ah, eu já... Já tá No meu helicóptero, que eu vou ser no Insta Vai chegar rapidinho lá Então tá bom Vamos começar que eu vou fazer 10 gols Preparado, Rogério Senni? Ai, que... Tá fazendo nada, Rogério Senni? Ah, tô tentando, né? Cadê tua luva? Tá com você Então tá E a outra tá com a Lê Ó, Rogério, a Letícia está no gol Rogério, o Arthur está pra bater a falta agora Ela tá atrás da barreira Arthur, Letícia, se posiciona certo no gol Vamos lá Vamos lá Arthur, o Rogério Luiz Ou Rogério Luiz Pode ir Rogério Luiz Vai Então vai, primeiro chute Vamos lá Boa, Polícia Boa, 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 boa Nossa, eu subestimei, eu acho Eu acho que você bateu mal demais Ela foi bem Letícia tem que bate do forte Pra Letícia defender Mano Vamos fazer o seguinte, a gente vai alternando os goleiros aqui Agora eu vou pro gol E vou fazer uma ponte de mão trocada Olha lá, Rogério Então tá Você viu que eu me joguei até no final assim? Eu não tô gostando Essa eu vou tentar bater de um jeito que ele não vai chegar Pode ir Segundo chute, partiu Rogério A batida não foi boa não Mas o João ajudou, né? Deixa eu voltar pro meu lugar, por favor É, não, agora complicou E você foi bem no primeiro chute Então eu tenho que representar Galera, já deixa nos comentários aí Você tá torcendo por mim? Você acha que eu vou bem? Já deixa nos comentários Você acha que eu tenho que melhorar as faltas? Explica aí o que eu tô fazendo errado Porque eu não sei Tá triste? Tô Por quê? Ficou machucado aí Eu fui de mão trocada Lembra que eu falei de mão trocada? Entendi Eu conheço que... Por isso que mandou É Pode vir que eu estou preparado Bate o chute que eu tô cansado Pode ir então Terceiro chute Vixe Aproveitamento de cinquenta por cento Por enquanto Ah, tá mal Rogério fazer a toro Ai Sorte da Letícia Mano Rogério, você não é rapaz aqui não, viu? Mas foi uma travessão Eu nem pulei Porque eu tenho total noção de goleira E você vê que você baleia pra fora Tem, o goleiro tem noção do espaço, né? Eu tenho, né? Que eu sou goleiro E também tem que contar com sorte A trave... Porque podia ter caído, né? Bate ou não Mas eu sou sorteira Ai, meu Deus do céu Agora foi aquela dúvida, né? Será que eu bato no campo do goleiro? Bato de novo aqui? Eu vou bater de novo aqui Porque eu vou sentar com a mão direita machucada Então... Vai Rogério O Predator vai ajudar, hein? Balan Ou a Predator Nova partiu pra bola Bateu igual Ah! Na bochecha! Essa aí... Essa aí ia ficar difícil até pra mim Essa você aprendeu comigo naquele outro vídeo Nasciu ainda? Vai lá Eu juro A bola saiu assim Juro que saiu Eu comemoro Porque a... Rogério assim Não, Letícia eu não fiz gol ainda, né? Não Mas isso pode mudar Eu tenho estilo de goleiro? De goleiro? É Tem? Tem! Quinta e última cobrança Quinta e última? Desse lado Ah, tá Não sai antes Não sai antes que não dá pra voltar Vai! Essa foi uma bolinha dourada Falou pra bater no canto Falou mesmo Falou pra não dançar Junco então とか Vamos! Leftover Entenceu Vou girar agora o bravo Algo agora então O outro lado É o meu canto, que você caiu outro gol, então eu não vou tomar nenhum gol no Arthur de lá. Não, eu dei um passo. Eu dei um passo pro outro lado de ela. Esquece. Foi boa, né? Bate bem? Muito. Obrigado. Me ensina. Fala pro ser Arthur. Eu acho que você tem que bater em todas as fotos. Em todos os vídeos agora. Vamos tentar uma por fora da barreira, assim. Não sei se vai rolar, mas se rolar, é legal. A Predator faz muita curva. Pode ser que dê. Pode ser que faça. Descura, Arthur. Mano, porque ela tem uns espinhozinhos. E aí, bate, faz. Fio, fio, fio. Agora bate devagarzinho. Fio, fio. Chutei fraco. Pode ir? Sexto chute de Arthur Luiz. Então vai. Se ele pula, ia ser igual ao Rogério Félio. Lembra do Mundial? Lembra. Voltei. João Rossini, sete ao nome dele. Vem, João. Vem falar, João. Vem que essa foi boa. Você foi buscar. Ele vem na velocidade, no seu tempo. Se você quiser vir amanhã. Hoje é sexta-feira. Dia de igreja. Na igreja. Na igreja. Isso aí. Galera, bela defesa, né? Bela defesa. Eu sei que vocês gostaram. Olha aqui, eu vou tomar voto de seu lado. Eu vou tomar de trabalhar muito o teu pezinho pra acertar eu agora, tá? Ah, é? É. Então tá bom. Mas ó, antes a gente continuar aqui. Falta quatro chutes do Arthur. Tá indo bem pra caramba. Segue todo mundo no Instagram. O meu é João Rossini, sete. Vai lá no Insta, tem bastante coisa legal pra você. Corre lá no meu também. Tá aqui, ó. Lei Esteves 8. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mas o meu é Instagram. É. O meu Instagram. Mas o meu Instagram é Arturluisbalan. Me segue lá que eu tô te esperando. E o Instagram do câmera que usa capuz no sol de 50 graus. E o moleque, por favor, só longe, só longe. Olha lá. Por que assim? Tem gente apaixonado. Tô zoando. Quem? Pra ferrar você pra sua namorada só. É por causa do sol, pra não queimar gente. Ah, a gente pode queimar. Quando não tá apertado o rec é porque não tá gravado. Não, é. Fala. Fala aí seu Instagram, você não falou? Meu, é Erso Junior. Fala a seguir esse parceirinho, meu amigo. Vamos na Letícia agora, de novo. Letícia está aqui. Tem mais quatro cobranças, né, Arthur? Mais quatro cobranças. Quantos gols eu fiz, né? Se tem mais quatro cobranças, é porque foram seis. Fiz dois e você? O outro lado. O que você fez quanto? Um, não acho. Três. Então foi 50% de aproveitamento ainda. Tá ótimo. Tem que fazer todos agora. Pra ganhar. Ah, Rogério, o Seine partiu para a bola. A bola tá posicionada ali, a cobrança de falta. É o forte dele, partiu, o Rogério. O Saia, o seu moleque falou. O meu moleque bateu, o Rogério, o Seine bateu no... Tá parado. Rogério bateu, o Rogério defendeu. Rogério defendeu. Eu dei a dica. Eu vou botar a coisa pra você. Eu achei que ia ser gol. A Letícia foi muito rápido. Ela foi muito rápido. A Letícia é boa no gol, velho. A Letícia filmou? Não. Não. Não filmou, velho. Ela tá comprando carne aqui. Ela toma gol ventriche. Ela defende, ela fica toda feliz. É legal defender, né? Eu não engano. Vai, doça da defesa. 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 Sabe o que é, galera? Eu juro, eu sempre admirei muito o goleiro. Muito, muito. Sempre quis ter qualidade pra ele no gol. Então, quando eu pego uma bola, eu sou feliz. De verdade. Eu bati errado. Até o gocinho tinha que ser lado do lado. Porque a mão dele... Oitavo chute de Arthur Luiz Balan. Fala assim. O Rogério Ceno do Partiu... O Rogério Ceno do Partiu... O Rogério Ceno do Partiu... Por fora da barreira! Olha, e não foi assim não, hein? Foi assim, ó. Essa aí não deu, né? Se sou eu, pega na ponte. Ponte que eu dou. Então, vamos ver. Vamos ver. Você viu, querido? Então, ponte. Ponte que eu não estou. Seguinte. Ah, achei que está achando que é o que ela... Ah, perna. Vamos ver, então. Se pega, então. Vamos. Vamos. É o último chute dela. Ó, é o seguinte, galera. Se ela defender, ela vai pra casa feliz o dia inteiro. Se ela tomar o gol, ela fica triste. Então, veja o que vai acontecer. Faz ela tomar o gol. Caprícia, Rogério. Eu sou seu fã. Para com o Rogério. Vai pro fora de novo. Quebrou o portão. Quebrou o portão. Quebrou o portão. Massa. Ah, não. Vai. Ah, já foi. Perfeita. Porque eu fiz isso. E eu estava na bola. Vocês viram, né? E eu estava na bola. Vocês viram, né? Mano, eu vou falar uma coisa. Adorei seu lance. Adorei a bola na trave. Depois se dá pendurando. Quase quebrou tudo. Eu só olhei pra cima. Sem 200, 300. Com certeza. Na minha cabeça ficou assim. Calculando automáticos. Ainda bem que está bem a porta. O pessoal do canto está de bola. Não tem nada. Vamos lá, vai. Ela me deu velocidade. Se não, eu não ia parar. Inércia, vai. Último chute agora do desafio. Quantos gols você fez? Três, né? Três. Tenta fazer o último pranto. Sai tão feio assim. Mas foi feio. Mas eu chutei feio. Tá sonhando. Tá no gol. Eu achava que era mais fácil. É difícil minha vida, viu? Mas é gostoso, galera. É gostoso. É pior que a minha. De verdade. Eu admiro muito os goleiros que estão assistindo aí. Ih, se alguém estiver assistindo que é professor de goleiro, não é umas aulas. Meu sonho é dar uma ponte. Só que eu penso assim, ó. Eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Não chega nada a trava. Trava, mente. Eu vou te pular uma vez pra eu ver se eu quiser. Pula. Vai, vai, vai. Não dá. Você viu, Arthur? Não dá. Isso não dá. Isso não dá pra fazer. Pra encerrar tem que ser aquela batida boa, né? Aquela chapa forte. Último chute. Ele concentrou. Partiu pra bola, bateu em... Meu Deus do céu. Colasso! Não pega, né? Não dá. Não dá. Quero fazer um desafio desse com gols no gol. Será que ele pega bem? Parabéns. Cuidado. Olha, eu acho assim. Eu e o Rossini não somos goleiros. Mas teve umas 3, 4 batidas do Arthur que nem o gol se pegaria. O Arthur, velho. Ele tá batendo... Eu nunca reparei que o Arthur batia falta tão bem, mano. De verdade mesmo. Obrigado. Eu acho que a gente tem que fazer um duelo. Nossa senhora. É, entre você e os atacantes. Nossa, Lu. Nossa, o quê? Goleiro... Goleiro chora quando vê a luva assim. Tá, acontece. Nossa. Deixa eu falar. Eu... Eu pago pra ver o desafio entre o Arthur e o Juninho batendo falta. O Juninho bate falta muito bem. Eu também. E com gols no gol daí, né? Com o goleiro decente. No gol profissional. Mas vocês foram bem, hein? Ah, bem e mal. Não, vocês foram bem. Não, tudo bem. Mas a gente não é goleiro. Eu quero ver você contra o batedor de falta decente, que é o Juninho. E com o goleiro decente também. Deixa a galera bater muito like nesse vídeo e a gente grava. Deixa a gente muito like aí. Manda pros seus amigos. Juninho versus o outro. O outro, ó. O Rogério Cine mesmo, velho. Você vê. Vai ter muito bem demais. Vai ter três gols, né? Quatro gols. Três gols. Quatro gols. Quatro gols de dez cobranças. De falta é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo. E as horas, outra bola, foram atrás. É, não teve nenhuma que está feio. É, tem bola feio, verdade. Todas foram bem batidas. Agora a gente quer ver se ele realmente merece esse troféu aí. Que melhor batedor do YouTube. Melhor goleiro batedor do YouTube. Então, muito like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. É nóis. Tchau, tchau. E ó, clica nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela pra você continuar assistindo a gente. Demorou? É nóis. Vosso canal seis milhões até o dia 29. Falou. Melhorou? Tome junto. Tome junto. Tome junto. Tome junto.